E gente ó, o cidadão querendo trabalhar aqui ó, a gente querendo trabalhar, aqui ó, aí a prefeitura vem, recolhe o nosso material, aqui ó, eu tenho quatro filhos para dar de comer ó, aqui o que eles fazem aqui ó, enquanto o vagabundo está roubando, matando, estrupando, e nós aqui ó, querendo trabalhar, e a fiscalização da prefeitura aqui ó, né, prefeitura pelo mandado da prefeitura vem aqui ó, vem aqui ó, tomando a nossa mercadoria, está recolhendo a minha mercadoria aqui ó, eu querendo trabalhar, eles não deixam aqui ó, olha aí ó, olha o que é que o prefeito faz com a gente aqui ó, a prefeitura faz desse jeito, aqui o chefe da fiscalização ó, ele vai levar toda a mercadoria, chamou a polícia para mim ó, chamou a polícia para um par de família querendo trabalhar aqui ó, está vendo? é isso que eles fazem ó, levar 30 melanciazinha ó, tirando da boca das minhas crianças lá de casa lá, eu quero ir trabalhar ó, tá? é isso que eles fazem aqui ó